Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Insta-me uma prece Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também tem um coração Fotografei você na minha rolei flex Pode quebrar, sofrer, cair e descer com torcer de dor Não vou mais me prender a você fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber, vou pagar Sem ter que me entregar a ninguém Mas eis aqui esse sambinha Feito numa nota, só outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência do que acabo de dizer Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem o nosso amor duvido Até a lua se arrisca no palpite Madalena, Madalena Isabelle Obrigada, Jay Jay enjoyed E aí